Com o fim ao cabo, faz sempre diferenças. Vamos ver o que é que nos espera. Talvez eu e o Matias vamos um bocadinho mais nos agar. Não sei, mas certamente teremos alguém para tentar dar um bocadinho de si. E vamos, pelo menos no dia a seguir, em vez de chegar à visão, estar lá outra vez para batalhar. Como sempre, a Torre começa a marcar diferenças importantes. Eu acho que amanhã será a mesma situação. Começa-se a selecionar aqueles que podem ser os vencedores desta volta a Portugal. E nós esperemos, no final do dia, ter alguns corredores que depois da etapa ainda estejam nessa posição. A volta a Portugal em bicicleta chega este domingo ao ponto mais alto de Portugal Continental. As temperaturas prometem também estar altas a rondar os 32 graus. Mas muito olhar de Luís Fernandes, André Cardoso, lá atrás, mantém a vantagem em relação ao outro trio por seguidor. Maurício Moreira sempre a antecipar a tentativa de saída de Luís Fernandes. Repararam? Ele está ali na... Naquela posição onde será reativo ou atacará. Nenhum deles está com um ar muito confortável. O corredor do Boa Vista não antecipa o ataque. Não é ele o primeiro a sair. Não, mas também está... Agora sim. Não se deixa a ficar. Portanto, será uma luta... Maurício Moreira a tentar responder agora. Luís Fernandes e Maurício Moreira à procura da vitória. E parece estar a conseguir reservar o suficiente para fazer a diferença e vencer. Novo, camisola amarela. Vitória no alto da torre para Maurício Moreira. Luís Fernandes é segundo e o terceiro Frederico Figueiredo e tem ali um corte que é de dois segundos. E a partir de agora, sempre a contar para a concorrência e a transição de camisola amarela. São os três primeiros da geral, João Pedro. Mas dentro da Glass Drive. Sim, é verdade. É o herdeiro natural e estes são os três primeiros da geral. Para já, isso está garantido. Em princípio, seria Maurício Moreira, Frederico Figueiredo e Luís Fernandes, porque havia cinco segundos a separá-los. Mas como muito bem chamas-te a atenção, ali um corte. Não sei se será associado. Sim, é uma... Será por esta hora. Eu refiro-o sempre e depois vemos-se na classificação, assim, é quando se dá. O que é verdade é que André Cardoso, que disputou as duas guerras, digamos assim, primeiro no pelotão e depois no grupo perseguidor, acaba por somar aqui uma vantagem em relação a esse grupo. Dá também uma melhoria na classificação. Em quarto lugar, isto agora a classificação vai ser, a chegada vai ser a nova classificação geral, João Pedro. Sim, sim. Porque há aqui um espaço do André que será suficiente. Bem, ainda faltam 350 metros. Agora, perceber ali naquele trio que ele deixa para trás e tenta deixar cada vez mais para trás e ponto, um ritmo como se printando contra si próprio. O Délio. O Délio que está a quebrar. E António Carvalho eventualmente a tentar usar as forças que prestou, menos que Marquet. E quarto na etapa, quarto na geral, claro, um 42. E depois vamos ver na geral, por causa do... Marquet abre espaço para António Carvalho, que tinha feito também trabalho importante na primeira fase para o seu novo líder. E Marquet bravo, 154, 158 para António Carvalho. Mais dois minutos para a subida também. Sétimo, neste caso oitavo, novo. Muito bom, mas nada importante também para este... Novo líder das ventas. Novo líder das ventas. E uma belíssima etapa também para o Emmanuel. Que ainda é o Emmanuel a fazer cumprir os últimos quilómetros depois de ter sido decisivo para um grande sucesso coletivo da sua equipa. Fecham aqui, não é? É, no segundo lugar, neste caso, atrás da Glastarail. Sim, claro. E António Carvalho fecha. Exatamente. E aqui ele vai ser o terceiro homem da equipa de Tavira. Ganha aqui muita margem também a equipa de Tavira na classificação coletiva por causa disso. E coloca três corredores nos dez primeiros da Jornal. E tem mais. João Pedro, também não é de semelhos, não é? Tem mais. Grande etapa do Algarve. E agora é que vem o primeiro corredor da Evolução, que é exatamente o Júlio Del Pino, como nos tinha dito também o José Pedro. Sim, que é o 154, o Alejandro Marques. Depois António Carvalho ali nos dois. Tem ali o Fernandés um pouco mais. Joaquim Burgandai, o oitavo. Aí este nome. Nono, Emmanuel Duarte. A 3,24 o nono. E o décimo da Geralda volta está a 4,25. Caramba! Vamos analisar isto daqui a pouco no Heróis do Dia e ouvi-los. Mas deixá-lo respirar, claro. Até já. Do território aos muros. O botão de passar, exatamente próximo do castelo. Opa! Toda a gente a passar ali. Nesta fase de piso em pedrado dentro da localidade. Margeu magnífico também. Nesta fase, Marco, em que a corrida muda, apesar de... Estamos a ver agora a velocidade média da prova, que obviamente é mais baixa que a da pela primeira hora, mas com a vila alta, até mesmo pela forma como está o dia quente. Dizia o Marco, não é reflexo obrigatório da etapa de ontem e dos seus resultados, apesar de continuar mesmo aqui desde o primeiro dia de amarelo, na obrigação de controlar fugas ou controlar o botão, ou a partir de agora a solução óbvia que funciona para todas as equipas é colocar um homem na frente, admitindo que as diferenças, na geral, para a formação do líder sejam o suficiente para não obrigar a equipa deste a perseguir e, portanto, a anular qualquer delas. Para já, e como já perceberam, está aliás aqui o indicador e o corredor também está ali bem à vista do lado direito, o anterior camisola amarela, o primeiro camisola amarelo da volta a Portugal e até ontem líder da corrida, Rafael Reis, está na fuga. Portanto, como se não bastasse a enorme vantagem que já tem o Maurício Moreira e o próprio Frederico Figueiredo, recordo que a equipa tem primeiro e segundo classificados na geral individual, em relação a toda a gente, à grande maioria dos corredores nesta volta, o caso destas fugas, claro que têm tudo para dar certo, colocam ali dois corredores na frente, os mesmos, também é bom dizer, desde há muito, não é? Os dois mais jovens corredores da equipa têm estado muito ao serviço, o Fábio Costa e o Afonso Láulio, colocam, dizia, os corredores impõem o ritmo que mais lhes convém, deixando os outros elementos, como vemos também ali, mais resguardados, gerindo o máximo possível o esforço, tentando defender-se, naturalmente, ao longo de cada dia, mas não há aqui qualquer tipo de perigo para essa geral individual. Aqui, e em relação àquilo que questionava João Pedro, era saber também das equipas que não estão representadas na frente, mas que tendo um homem rápido, podem fazer esse trabalho, muitas vezes nós vemos acontecer isso, que é não deixar ir corredores nas fugas que tenham homens rápidos atrás, para que isso obrigue as respectivas equipas a trabalhar. Pois, por exemplo, se nós pensarmos que o João Matias, que foi o corredor das formações nacionais, que já ganhou uma etapa, neste caso a chegada a Castelo Branco, ele acaba por retirar, de alguma forma, essa possibilidade, esse cenário que nós admitimos, porquê? Porque o Bruno Silva, que é companheiro de equipa do João Matias, está na dianteira. Portanto, quando estamos com 10 equipas na frente representadas, claro que o número de equipas, neste caso, que possam fazer o trabalho atrás, fica reduzido e tem que tocar a equipa do Camisola Amarela, é a verdade, mas nada de extraordinário, nada de preocupante, daí essa diferença de mais de 5 minutos para a frente.